Galera, Jogo de Estabalgaistropa Como vocês podem ver, eu já tenho o Dynamitron aqui, por quê? Porque eu nunca gravei vídeo desse jogo Mas tipo, eu já tenho bastante, tá ligado? Eu tenho muitas skins já Porque já faz tempo que eu jogo esse jogo, entendeu? Faz bastante tempo E a minha skin que eu sempre jogo aqui, ela é incomum É, eu acho que ela é incomum É comum Cadê ela? Eu não lembro Cadê a skin? Achei É essa ou essa? Eu uso sempre mais essa aqui, ó Eu coloco a cor preta, olha como é que fica Tipo, assim não fica legal Eu já tenho os remotos também, tá? Assim não fica legal Se você olhar de primeira Mas tipo, é uma das skins mais legais pra minha opinião Se você acha Tipo, ah, já que eu comecei em especial Comenta aí Quer dizer, eu não sei se vai dar pra comentar Se tiver bastante like Eu vou jogar com as evoluções do Estabalgaist Tipo, de skin do Estabalgaist E eu peguei essa ideia e adivinha Do Gongo Gongo me conhece Me patrocinhar por favor Namorado Estabalgaist Eu quero conhecer o Gongo algum dia, tá ligado? Ele é um dos meus e outros vídeos Favoritos aí de Estabalgaist Mas tipo, o jogo nem tá tanto Não é assim, velho O Fall Guys voltou, né? Não Mas Mas Eu jogo no celular O Fall Guys é bom, né? Mas eu jogo no celular E isso eu tenho poss... Ah Como vocês podem ver O habitat natural De um animal igual eu Está chegando Olha Eu vou voltar quando acabar Acabou Final... Acabou a partida Finalmente Troca Como se tivesse cantado Mas tudo bem, né? É... Mano Eu não tô postando muitos vídeos Porque Vocês não ficam bravos comigo, na moral Não fica bravo É porque eu tô ficando muito preguiça Mas eu vou começar a soltar mais vídeos no canal Porque eu descobri esse gravador de tela muito bom do meu celular Mano Na moral Block Dash Block Dash Block Dash Mano Que mais que eu fiz? The Voice Kids Aaaaah Mano Vocês viram o Mussomano pra dar Melody, velho? Até Melody batalhou com o Mussomano, mano Até Melody, velho Tá, eu tô fazendo propaganda de muito youtuber Não quero Nossa, que puxada de bloco que o bloco deu agora, velho Cara, eu pu... Oxi Op Eu sei fazer a burla de recuperação Só que eu tô com medo Não Eu tô com muito medo, velho De errar ele Olha o Spider-Verse Eu sou um jogador muito bom de Estabulgaria Mentira Vamos tentar atravessar o bloco aqui Nem todo Olha, eu vou espinar uma burla pra vocês aqui agora Essa aqui Você vai direta no espinho, tá ligado? Mas... Finalmente acabou, mas... Mesmo assim Quando começar... Vai começar daqui a pouco, então deixa Bora, bora, bora Que eu já diga Babalang Mano É... Eu fico feliz, mas já caiu muitas vezes esse mapa Tipo, não é difícil Eu vou dar um morro nesse cara Mano, eu quero muito dar um morro aqui Só que o Karma vai me pegar Eu tô sentindo Morro Acho que eu sou... Acho que eu sou o único, né? Vai, filha da mãe Morra Vamo Game... Over... Overgar... Tapa... Tome Esse Game Over vai muito morrer se ele ficar em barco Eu tô esquecendo que não é soco, cara Game Over Falei que você ia morrer Isso aí eu perdi Quando dá soco parece... Opa... Trope... Epa... Ai, meu... Ha, ha, ha... Ha, ha, ha... Eu vou ganhar isso aqui Começa o dia bom, né? Que essa foi a minha primeira partidinha aqui do dia E tá bem tarde Eu tô gravando esse vídeo rascada da tarde Ganhei Ya, ha, ha... Já comecei outra partida aqui Tropinha Mano, eu não sei se o vídeo tá ficando em bom sim ou será, né? Mas, eu tô tentando, né? Ha, 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 ha... Tô tentando, né? Agora, essa segunda partida do dia O primeiro eu já ganhei Eu tô feito desanço E eu acho que esse volume tá bom, né? É que eu abaixo lá Eu não sei... Espero que vocês veem Não tá bom esse dragão aqui eu não sei se ele quis deixar o nome dele assim lembrando eu tenho quase todas as vezes que especiais só falta o gol de rio o cabelo do rio o vagabundo me deu um bloco eu tô passando aqui para ver que eu vou jogar mais uma partida e mais algumas partidinhas acho que mais que sorte é essa tá aqui no seu mapa bom ó na segunda não gosto mas tipo em partidas até que bom foi puxada de bloco ou bloco aqui eita o cara já foi de vez ali o bloco o bloco não eu tenho que dar uma editada no vídeo ainda por isso que ele tá sendo meu por que é isso vai parece que quando eu tô gravando parece que sei lá dá um treco só pra ver se eu não sei o que eu acho que depois dessa partida vai ser mais longo que eu tenho que ter o vídeo ainda para não ficar muito longo bom bora lá bora lá bora lá tipo se eu deixasse o vídeo sem cortes e a é e eu ficar estranho stranger tá ligado eu fico muito stranger quem assistiu stranger films aí tá ligado no referência nós já eu matei uma tem um ali bateu teve ele menino tem uma forma muito forte mas tudo bem se eu lhe as da minha tia eu gosto ah não é a espécie um nossa eu vou colocar uma musiquinha aí que o véi aqui na agora mentira eu vou colocar na última na próxima parte porque a música do véi aqui ó ou 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 coloca outra música e colocar a música do véi aqui não não quem assistiu o rap do véi aqui é stranger things qual que você acha melhor do marquinha do flash beats eu acho melhor do flash beats eu era o problema mas a verdade o problema é vocês onde o papai nunca fala a verdade e essa é a minha primeira vez somos iguais onze temos tantas coisas em comum é só olhar para o meu pulso e ver o número um e tenta que esse mundo é podre podre a humanidade que é nosso inimigo nossos irmãos não morreram onze eu carregam todos eles comigo juntos e amém somos melhores do que todos eles você sabe bem não 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 o que foi que você fez quando você me atacou abriu um grande mortal para o mundo invertido onde me adaptei a tudo e agora você libertou o meu lado mau o primeiro um morreu lá agora sou o véi lá o tempo perguntou ao tempo quando o tempo o tempo tem o tempo respondeu ao tempo que não tem o tempo que tem quando você vê no relógio sua morte nesse episódio crissi crissi morra-se com dor está toda escapa chamar-se aproxima é você maxime max beleza mano eu gostei muito desse rap beleza então agora aqui véi eu coloquei o rap do véi porque véi eu gosto muito desse véi e porque que eu coloquei logo o rap dele porque 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 esses caras tão muito humildes só porque eles tem skin especial mano eu vou provar pra vocês que eu não preciso de skin pra ganhar precisa de skin sim precisa de skin precisa de skin brincadeira beleza última partida que a gente vai jogar aqui hoje é trampa e eu quero finalizar finalizar essa última partida com uma coisa muito legal que eu vou dar um spoiler pra vocês da minha próxima série que série mano que série não é uma série é tipo um novo projetinho que eu tô dando ao meu canal e eu vou gravar um vídeo aqui mostrando o que eu já comprei pra fazer isso sabe aqueles vídeos antigos de personagem não é né que eu fazia vai voltar e também vai ter os negócios de monstros não vou dar mais spoilers é mês que vem eu é mês que vem né mês que vem eu vou comprar meus negócios pra gente fazer esses negócios aí de monstros e de personagens engraçados também então sem mais spoilers bora pra essa última partida galera por motivos muito legais eu vou ter que dar tchau mas eu vou deixar aí uma foto do projeto que eu estou colaborando no projeto que eu estou fazendo vou deixar uma foto tchau tchau